Música Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo. São 13 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 5 de julho. A chuva que castiga os estados do Nordeste desde o fim de semana já causou duas mortes. Milhares de pessoas estão desabrigadas. O governo federal prometeu ajuda à região. As fortes chuvas castigam os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco desde o fim de semana. Em União dos Palmares, zona da Mata Alagoana, um homem morreu ao ser arrastado pelas águas do Riacho dos Macacos. Desde maio, quando os temporais e enchentes começaram a afetar o estado, já morreram seis pessoas, contando com a vítima mais recente. A cidade de Murici foi uma das mais atingidas pelas chuvas. O vento e o volume de água foram tão fortes que derrubaram algumas casas. Cerca de 2.500 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas só no município. O governo do estado de Alagoas decretou o estado de emergência em mais de 15 municípios, somando um total de 50 cidades afetadas pelas chuvas desde maio. Segundo a Defesa Civil, há 40 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. E a população que está sofrendo com chuvas está sendo encaminhada para escolas, ginásios e prédios públicos. Em Natal, no Rio Grande do Norte, em 12 horas, choveu mais da metade do que era esperado para o mês de julho inteiro. A capital decretou calamidade pública e a Defesa Civil interditou 25 casas por causa do risco de desabamento. Uma das regiões mais prejudicadas foi o bairro Felipe Camarão, na zona oeste da cidade. No local, a Força das Águas cavou uma cratera e forçou a interrupção do tráfego de veículos em um trecho da BR-226. Ao menos uma dúzia de imóveis foi interditada no bairro. Já em Pernambuco, mais de 7 mil moradores tiveram que deixar suas casas e 15 municípios decretaram situação de emergência por causa dos temporais. Em Canhotinho, um helicóptero da Secretaria de Defesa Social resgatou pessoas ilhadas com um recém-nascido. Em Barreiras, o rio Carimã, que corta a cidade, transbordou. A maioria das casas na parte baixa do centro de Palmares está fechada e vazia. Olha, e a segunda morte foi de um servidor público de 20 anos. Ele estava desaparecido e foi encontrado na Mata Sul de Pernambuco. No município de Catende, que também fica em Pernambuco, um outro homem continua desaparecido. Mudando de assunto agora, a gente fala de economia. Os postos de combustível que não repassarem o desconto do ICMS ao consumidor vão ser multados no Rio de Janeiro. A expectativa é de que a queda de R$ 1,19 seja repassada para o público no preço do litro da gasolina. No Rio de Janeiro, após a redução na alíquota de ICMS de 32% para 18% sobre os combustíveis, a estimativa é de redução de R$ 1,19 por litro da gasolina. O cálculo foi feito com base na média do valor antes da medida, de R$ 7,80, com previsão de chegar a R$ 6,61. Já no caso do etanol, o desconto esperado no Rio de Janeiro é de R$ 0,79 por litro. Uma fiscalização nos postos de combustíveis está tentando garantir o direito ao consumidor em pelo menos cinco regiões do Estado. Caso o estabelecimento não tenha baixado o preço do litro e não apresente notas fiscais que comprovem o valor praticado, ele pode ser multado. A operação foi batizada de lupa na bomba e tem apoio das polícias civil e militar. Segundo informações do PROCON, na vistoria, o posto que não tiver baixado os preços deve ser autuado. Caso fique comprovado alguma irregularidade, o valor da multa é calculado de acordo com a gravidade do problema e o faturamento do local, podendo chegar a R$ 12 milhões. E ainda falando sobre esse assunto, 22 estados e o Distrito Federal já anunciaram cortes na alíquota do imposto sobre os combustíveis, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que o imposto seja uniforme em todo o país. E agora mudando de assunto, Brasília é a primeira cidade a contar com a internet 5G. Isso vai acontecer a partir de amanhã. Segundo a Anatel, o serviço deve estar disponível na maior parte da cidade. A quinta geração de internet móvel vai ser ativada primeiro na capital do país. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, as próximas capitais a receberem o sinal e a contarem com a tecnologia serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Mas ainda não há data definida para isso. A Anatel informou que em Brasília, o serviço estará disponível em 80% da capital, principalmente no plano piloto. A tecnologia vai funcionar apenas em celulares mais novos, adaptados para novidade. Ao todo, 67 celulares que suportam o 5G foram homologados pela agência. Inicialmente, a expectativa é que o serviço seja garantido nos atuais planos das operadoras, sem cobrança extra. As empresas autorizadas a utilizarem a frequência 5G são Claro, Tim e Vivo. A previsão inicial era de que todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas devido a dificuldades logísticas para importação de equipamentos, o prazo foi estendido para 29 de setembro. Segundo a Anatel, Brasília exigiu uma menor quantidade de dispositivos em comparação às demais cidades. A quinta geração da internet vai aumentar a capacidade de transmissão de dados e diminuir o tempo que a informação leva para chegar ao destino. A chegada do 5G vai permitir investimentos financeiros acima de 30 bilhões de reais em infraestrutura e tecnologia, que deve gerar também novas oportunidades de emprego e novas carreiras. O assunto agora é pandemia. País com a maior taxa de mortalidade do mundo por Covid-19, o Peru voltou a impor a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e também fechados. O país sul-americano tem a maior taxa de mortalidade do mundo por 100 mil habitantes. Já estamos em uma quarta onda, já é obrigatório o uso de máscara em qualquer ambiente fechado ou aberto. Os contágios no Peru chegaram a mais de 20 mil na última semana, quando autoridades anunciaram que o país enfrenta uma quarta onda da pandemia. As mortes chegaram a 89 e parecem se manter estáveis há dois meses. O Peru tem 65% da população-alvo vacinada com três doses e mais de 80% recebeu duas injeções. A quarta dose já é administrada para maiores de 40 anos, mas não foram divulgados os números vacinados. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Peru é o país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do mundo, com 648 mortes por cada 100 mil habitantes. O país já teve mais de 3,6 milhões de casos de coronavírus e 213 mil mortos. Olha, e depois de mais de um ano de tentativas, a União Europeia conseguiu aprovar uma lei para controlar as gigantes digitais. A legislação busca evitar práticas anticoncorrência. O pacote é composto por uma lei de mercados digitais para regular a atividade e evitar práticas anticoncorrência e outra sobre serviços digitais, uma ferramenta para reprimir conteúdos ilegais online. Os dois projetos foram aprovados com ampla maioria de mais de 500 dos 630 votos dos eurodeputados. A lei tinha sido apresentada oficialmente em dezembro de 2020, com o objetivo declarado de colocar ordem no caos dos serviços e mercados digitais. A intenção da União Europeia é irregular a atividade do grupo conhecido como GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft e Amazon, ainda que também inclua empresas como Booking.com, de reservas online, a rede social TikTok, entre outros. O ponto crítico da proposta é a definição de critérios para classificar uma plataforma como sistêmica ou guardiã, empresas grandes a ponto de eliminar a concorrência e atuar basicamente à margem das regulamentações vigentes. As empresas que se enquadrarem na definição vão ser auditadas anualmente por órgãos independentes e vão permanecer sob a supervisão da Comissão Europeia. A legislação também estabelece um controle sobre todas as operações de compra desses gigantes para limitar o acúmulo de inovação de startups e evitar as aquisições que as empresas fazem de outras para acabar com a concorrência. Bom, e essa edição fica por aqui. E eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!